Que da hora! Uau! Isso é super! Que? Tá fazendo espuma, Matheus? Isso é super! Ah, tá! Que cor que é esse? Azul? Azul! Azul! Uau! Pega o laranja! Isso! Que da hora! E o verde? Pega o verde! Isso! Uhul! 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 There you go! There you go! Muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal, né?